Estamos aqui no Reliant Center para o Fan Access, uma das minhas primeiras sessões do Fan Access deste fim de semana. Vão estar presentes superstars como o Shawn Michaels, o Edge e como vocês podem ver, já estas várias centenas de fãs aqui presentes já às pés do espetáculo. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Então, é o Wrestlemania 25. E há apenas uma coisa que precisamos saber. Vocês estão listas? Vocês estão listas? O que você disse, are you ready? O que você disse, o que você disse? 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 O que você disse, o que você disse, o que você disse? que fez esse aspecto de trabalho muito mais divertido porque isso pode ficar cansado, e isso pode ser usado. Você viaja um monte de quilômetros, você pode fazer um monte de quilômetros, e quando você está fazendo isso com seu amigo, e nós somos um monte de idiota, caso você não sabia. Nós somos um bom prongos, então quando estamos juntos, isso é amplificado. É muito divertido. É muito divertido.